Tão frio Nesse tempo que me cerca Tudo é nuvem, tudo é nevoa Tudo é neve, tudo é selva Tão frio, tão frio Nesse tempo que me cerca Tudo é nuvem, tudo é nevoa Tudo é neve, tudo é selva O que sinto? Apenas ou não hesito? Apenas ou pelo chão? Filme pro suor adi Levanta fogo e o borde tem pro lugar Só sabe o peso das asas que a suportou Outra quest Outro guete Cigarettes Corações na mochila Love is pink, love is blue É da cor que o amor pede Mas amor não se impede Nem compare nem se mede Só agradece Thank you Baby, I'm gonna leave you Uh 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 Tchau, tchau.